Brasília ao vivo, a Controladoria-Geral da União deve adiar a retirada do sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bruno Pinheiro de volta conosco por aqui. Bruno, por que a CGU deve tomar essa decisão então? Uma história longa, viu Adriana? A suspeita de que hackers tenha invadido o sistema do Ministério da Saúde, incluído informações falsas justamente no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que ainda está em Orlando, nos Estados Unidos. De fato, essas informações seriam divulgadas ainda esta semana, esse era o planejamento, mas na hora de divulgar essas informações, uma investigação ainda está em andamento, que iniciou lá em 2022, a fim de investigar a veracidade dessas informações. Em diversas ocasiões, o ex-presidente chegou a reafirmar que não havia se vacinado, que não iria se vacinar no enfrentamento à Covid-19, até uma informação que foi divulgada, um cartão de vacinação, informando que Jair Bolsonaro, ele tinha se vacinado no dia 19 de julho de 2021. Acontece que nesse dia, Jair Bolsonaro não estava em São Paulo e estava aqui na capital federal. Então, há uma suspeita de que a informação não seja verdadeira. Diante disso, adiada então essa divulgação, não vai acontecer esta semana. Essa investigação será finalizada e logo na sequência a informação real será então divulgada através do ministro Vinícius de Carvalho, da Controladoria-Geral da União. Aqui no Palácio do Planalto estava esse clima a semana inteira de divulgar essa informação. Inclusive, Janja e Lula, ambos iriam também divulgar as informações sobre a vacinação, o que agora também é uma incerteza se será divulgado ou não. A gente continua acompanhando e aguardar essa investigação após hackers invadirem o sistema e alterarem essas informações. Adriana. Pois é, então vamos seguir aguardando. Valeu, Bruno Pinheiro. Fábio Piperno, é importante ter acesso a esse cartão de vacinação? Por quê? Qual é exatamente a curiosidade? E antes disso, por que esse dado está sob sigilo? Adriana, você usou uma palavra aí que eu acho que resume muito de tudo isso. Curiosidade. Esse é o típico caso de uma decisão ruim que provocou uma consequência pior ainda. Primeiro, o presidente da República, qualquer que seja ele, tem todo o direito de querer ou não divulgar esse tipo de informação pessoal. O problema todo foi quando o presidente da República blindou esse cartão com o tal do sigilo de 100 anos. É óbvio que isso provoca a curiosidade de muita gente, seja lá de repórteres, de políticos e mesmo da população. Vai se perguntar, escuta, mas por que isso? E vejam, o máximo que pode acontecer caso o presidente tenha omitido alguma informação ou tenha, enfim, tenha sonegado algum tipo de dado da, enfim, da sociedade é causar um dano político a ele. Se por acaso se constatar que ele foi vacinado, ele vai passar por mentiroso. Mas para por aí, morre aí. Quer dizer, o dano seria político. É diferente, por exemplo, no caso do sigilo de 100 anos também, no processo dentro do Exército, no Conselho, aliás, no Conselho Superior do Exército, em relação àquela história lá do Pazuello. Nessa situação é importante, é fundamental que a sociedade saiba o que aconteceu, porque aquilo pode ou não provocar algum tipo de punição. Mas no caso do Bolsonaro, jamais. Ele tem todo o direito de revelar ou não esse tipo de informação muito pessoal. Exatamente. Essa medida da CGU, no sentido de retirar o sigilo do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro, isso, em primeiro lugar, contraria a Constituição. Se trata de uma informação pessoal do presidente da República, e como bem disse o Piperno, uma coisa são atos de interesse público da atividade enquanto presidente, outra coisa são informações de natureza pessoal. Então, nesse ponto, a CGU age de uma total desconformidade com a lei e com a Constituição Federal. E agora, acaba tendo a possibilidade de dar um tiro no pé, talvez alguém, algum iluminado, acabou se atentando a isso antes de divulgar, porque você já imagina como seria essa divulgação e todo o estardalhaço que se daria, e aí alguém, depois disso, iria verificar, falar, poxa, mas o presidente, determinado dia, ele não estava em São Paulo, ele estava em outro lugar, enfim. Então, esse tipo de informação ia se tornar uma discussão sobre uma relação privada do presidente, e se o presidente tomou vacina ou não tomou vacina. Bom, quem tem que fazer o julgamento disso é o cidadão, é o eleitor e a história. E do ponto de vista legal, cabe a ele divulgar ou não divulgar os seus dados pessoais. Então, esse ponto foi um tiro no pé da CGU. Então, esse ponto foi um tiro no pé da CGU.